Começo de jogo no Morumbi, Corinthians e Santos, esse é o índio lateral direito do Santos. Galo botando lá na frente para o Guga, a entrada forte com falta. Foi do Imbu, olha o Santos com o Almir, o índio abriu, pediu, o Almir tentou o cruzamento, ganhou o lateral. O primeiro ataque, a primeira tentativa do Peixe. Aí o Valber sendo marcado pelo Galo. O Valber é a opção de contra-ataque, ele está praticamente no meio de campo e o Santos no ataque com o índio, Darcy. O cruzamento é dele, se safa o Corinthians, tirou o Simão, Zé Elias, olha o contra-ataque com o Valber. A sobra de bola ainda, Valber, olha o Viola pela direita, o Valber tenta sair, perdeu no toque de bola legal, se safa o Santos. Boa presença do Galo. E olha como ele se manda para frente. Oh, que beleza, Imbu. Começa bem, começa bonito, começa quente o clássico do Morumbi. Aí o Rivaldo, o artilheiro do Corinthians. O juiz, Oscar Roberto de Godói, de São Paulo. E ela. Lá na frente da tentativa para o Rivaldo, ele tirou o zagueirão. De qualquer maneira, se safa o Santos. Foi falta em cima do Guga. Baré, outra vez. O índio pediu, Rivaldo. Tranquilizou. A Globo vira e mexe, mexe com você. Dove você, tudo a ver. Conta Universal Itaú, para você ter mais Itaú. Você viu de novo? O Baré como se apoiou no Guga, o artilheiro do Santos. O Rivaldo na tentativa de domínio. O Pernambucano deixou a bola sair, lateral vai do Santos. O juiz acabou dando o empurrão do Rivaldo. A cobrança do índio já foi feita. Imbu. Começou como meio de campo, agora está como zagueirão. Ezequiel. Piscalos vinte como ele. Outra falta. Jogo tenso, nervoso. É o começo do clássico. Veja no detalhe, na câmera da Globo. A falta, o empurrão do Axel. Bola em jogo. Valder. Link. Sérgio Manuel fica na marcação e a falta é dele. Meio que no desespero, cediu de novo. A falta do Sérgio Manuel. Preocupação do Veloso. E a primeira boa chegada do Corinthians. Na área do Santos, Simão fica na meia lua. Rivaldo, número 11, é quem cabeceia. Simão tentou a sobra de bola de índio. O Santos sai rápido no contra-ataque. Está sozinho. O Darcy na direita, a bala é para ele. Procurou, conseguiu no cruzamento. Olha só, para mim, bateu o Ronaldo. Ronaldo. Bem colocado o Ronaldo. Lindo lance do Santos. Vale a pena. De novo para você. Ronaldo. Agora, nessa câmera. A microcâmera mostrando a boa colocação do Ronaldo. O jogo está tão bom que eu não pude chamar o Raul ainda. Raul Plasma, agora você. A sua expectativa. Esse começo parece que já dá uma perspectiva extremamente positiva, hein, Raul? Muito boa tarde, Luiz Alfredo. Um abraço, amigo da Globo. É o jogo de um time que largou na frente, o Corinthians, e chegou na frente. O Santos, como você já disse, teve altos e baixos, andou perdendo muito, mas em compensação agora, ele se equipara ao Corinthians. É um jogo sem favoritos. É um jogo que está mexendo com a torcida, de muita marcação, principalmente no meio-campo. Vamos aguardar mais um pouco. Aí a primeira participação do comentarista da Globo, Raul Plasma. Essa bola esticada demais, fica para o Ronaldo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider, a onda é dar férias para seus pés. Ronaldo manda essa bola quase que na área do Santos. Antecipação do Zé Elias, Índio fica com ela. Olha o Rivaldo esperto, mas tocou na bola, Juiz viu. Mão na bola de Rivaldo. Está aí Ricardo Rocha, cracão de bola, voltando ao time do Santos. Júnior. O Galo está ali combinando com ele. O Corinthians aperta a marcação. O que força o erro do Santos, vacilou Vink. Silva recomeça com o Ricardo Rocha. Até o Guga veio para o meio de campo. Galo esticando para o Almir. Dominou a bola, saiu o lateral, mas houve a falta. Do Leandro Silva, que está acompanhando o Almir por tudo que é canto. Olha aí. Nesse momento, deu para a gente rever a câmera da Globo. O empurrão do Leandro em cima do Almir. Tem razão de estar preocupado. Ronaldo quer proteção no seu canto esquerdo. Três na barreira. Cobrança de Darcy. Axel está na área. Olha o cruzamento, Guga. Sai esperto do gol, Ronaldo. Renegados pela Justiça. Filme inédito. Hoje, em Supercine. Supercine. Lá na frente de novo. Dessa vez o Viola ganhou. Ricardo conserta. No ping-pong a sobra do Rivaldo. Está aí o Corinthians. Protegeu bem. Bata pelo Zé Elias para o Ezequiel. Esticou demais. Bola alta. Mesmo assim, o Simão bateu palma para o Ezequiel. Tranquilidade é do Veloso. Veloso esteve presente em todos os 14 jogos do Santos como goleiro titular. Tomando 14 gols. Média de um gol por jogo. Já o Ronaldo participou em 11 jogos. Apenas seis gols. Ronaldo que se candidata a dois prêmios Charles Miller. E goleiro menos vazado. E o melhor goleiro da competição. Está aí Oscar Roberto de Godoy que quer jogo rápido. Quem sai com ela é Ronaldo. Ele já avisou que vai mandar. Para frente. A bola do Reinaldo cada vez chegando mais perto da área do Santos. Índio tentou, não conseguiu. Lateral Corinthians. Que aos poucos se aproxima da área do Santos. O Valder vai deixando para a cobrança do Leandro Silva. Vai o Leandro. Ele fica orientando o posicionamento e avisa que mais ou menos onde é que ele vai mandar. Ele manda forte e manda para a área. Vamos ver. Está na área. Jair Lias repõe para o Leandro. Índio na antecipação. Temos quase nove minutos. Primeiro tempo no Morumi. Zero a zero. Corinthians e Santos. Primeira rodada da fase semifinal do Brasileirão. E pintando um gol em Salvador. No jogo vitória e Flamengo a gente mostra para você. O índio não está dando moleza. Valder a bola está em jogo. Na habilidade. Tirou o índio. A galera gostou. Na dividida recupera o galo para o Santos. A do Santos gostou. Luga tentou o calcanhar. É do Corinthians. Ezequiel. Viola. Simão. Para o Viola. Atenção. Pode ser bem colocado. Veloso. A melhor opção teria sido o cruzamento. Viola chuta no gol. Pé direito. Olha aí. Veloso foi buscar uma bola que até ia sair. Por essa câmera dá para ver melhor ainda. O Valder era a opção no meio da área. Guga. Outra falta em cima do Guga. Do Baré. Terceira consecutiva. O juiz dá uma bronca no Baré. Ronaldo quer barreira. Olha aí. A bola é do meio da rua. Mesmo assim o goleirão do Corinthians quer barreira. Olha ela aí. Valver, Simão, Viola e Vivaldo. Dar-se a bomba. Por cima do gol do Ronaldo. O tempo 10 e 30 agora. 0 a 0 no Morumi. Corinthians e Santos. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Lobe você. Tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Oh, falta no Rivaldo. Hum, essa dói, viu? Veja só no replay. Olha, a entrada para cartão, hein? Cartão que não aconteceu. Zé Elias. O Viola acabou empurrando na vontade de chegar na bola. O juiz estava perto. Deu a pauta. O centroavante do Corinthians. Começo de jogo no Morumi. Corinthians e Santos. Primeira rodada na fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Júnior. Bota no chão para o Darcy. Por trás do Zé Elias. O desvio, mesmo assim, a bola chegou no Almir. Foi empurrado pelo Leandro. Dá um duelo forte aqui. Pela direita, o Almir e o Leandro. Calo rápido para o Darcy. Perceba que quanto mais tempo os jogadores do Santos seguram a bola, mais difícil. Mais forte fica a marcação do Corinthians. Olha o Viola. Pressionando o Júnior. Lateral para o Santos. Saiu o Viola que foi suspenso em função de uma expulsão no torneio Rio-São Paulo. Mas o Corinthians conseguiu o efeito suspensivo. Está presente. O hoje número nove do Corinthians, Viola. Peça importante porque em sete jogos, nesta fase anterior, a primeira fase do Campeonato Brasileiro, e a primeira fase do Campeonato Brasileiro, cinco gols. Ricardo Rocha, Guga. O Baré acompanha o Guga por tudo que é lado do campo. O juiz disse que está valendo. Vim que perdeu. Opa. O juiz disse que foi falta nele do Ricardo Rocha. Fora do lance, o Ricardo fora da bola, derrubando o jogador do Corinthians. É, o Viola foi punido com quatro jogos de suspensão por ter ofendido verbalmente o juiz Jorge Emiliano. E ele já tinha cumprido exatamente a metade, dois jogos. Você viu, Pepe, que há seis jogos dirige o Santos, que está invicto a dez. Rivaldo. De peito, Ricardo Rocha tranquilo, chamando o Veloso. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna hoje, depois de fera ferida. Enquanto tem liberdade, o Júnior se manda. Guga. Sempre o Baré, dessa vez o juiz disse que não foi falta não. Ezequiel. Simão, acabou dando certo, a bola chegou no Valber. Aí Valber Maranhão abrindo, Luiz Carlos Vick chegando. Cruzamento é dele na área no vacilo Veloso. O Júnior ficou sem saber o que fazer, acabou não fazendo nada. Olha no replay. O perigo, Veloso estava ali. O Rivaldo também esperando uma sobra, por outro ângulo. Boa presença do Veloso. Leandro se dá bem. Rivaldo devolve para ele. Olha o Leandro se mandando, foi puxado, levou vantagem. Calo na área. E o juiz disse que é tiro de meta para o Santos. Vamos ver no detalhe, na câmera da Globo. Ô Raul, você tem alguma opinião? Para mim foi pênalti. Eu não tenho dúvida alguma. Eu no lance, o lance foi normal. Houve realmente a falta. O puxão, o juiz deu a lei da vantagem. Mas depois ficou nítido, claro, na câmera da Globo. O jogador foi na bola, depois na sequência houve o tropeção. Para mim não houve absolutamente nada. Caiu o Ricardo Rocha. Quase 15 minutos, primeiro tempo, já acontecendo tanto aqui no Morumbi. Jogão de bola para você. Almir. Embubem. Ezequiel. Valver. Ezequiel sempre se colocando como opção de passe. Que mobilidade tem o número 8 do Corinthians. Está ele aí. Quinze minutos passados no Morumbi. No placar, zero Corinthians. Zero Santos, ao vivo para você na Globo. Ezequiel lá na frente para o Rivaldo. Foi puxado o Rivaldo. O juiz deu a falta do Júnior. É, e o Mário Sérgio, que ainda está assistindo os jogos das cabines de rádio e TV, por estar cumprindo suspensão, mandou agora a primeira mensagem para o assistente técnico Eduardo. Ele quer que o Viola auxilie na marcação quando o Sancho tiver a bola e cole, especialmente nesse aí, ó, no galo. É a tônica do time do Corinthians e essa marcação. Aliás, o sucesso se deve a isso também. É claro que é um bom time. O Mário Sérgio demonstrou competência. Mas, sobretudo, porque marca muito bem. O time do Corinthians conseguiu fazer essa belíssima campanha. Está marcando da mesma maneira. O time do Santos tem dificuldade para sair. E é claro que o número 8 merece toda a atenção. Esse galo é muito bom jogador. Esse homem pode armar qualquer contra-ataque. E tem o Almir, que tem muita velocidade. Esse é o problema que o Corinthians tem de marcação. Se o Almir sair, fica difícil. Olha o Almir nessa. Boa proteção. Bem na bola. Garotão Zé Elias. Tenta sair jogando. O juiz acabou dando a falta. Boa saída de bola. Saída de bola. Portanto, é do Santos. Aí o Peixe no ataque. 0x0 no Morumbi. Sérgio Manuel na entrada dura do Simão. Falta. Indica Oscar Roberto de Godói. Santos mais perto do gol de Ronaldo. Essa expectativa esquenta a torcida do Santos aqui no Morumbi. Galo está na área. Mas a preocupação deve ser o Cuca e o Júnior. Os dois. Olha a bola alta. Júnior ajeitou. Ronaldo salvou. Que grande defesa. O juiz deu a falta do Júnior. Se apoiando no jogador do Corinthians. Nesse momento. Mas mesmo assim, que bela defesa do Ronaldo. Por outro ângulo. Ronaldo que acabou se machucando. É, ele bateu ali na trave. Aí o goleirão do Corinthians esperando ser atendido. Num outro bom momento de Corinthians e Santos. Reveja. Um reflexo. Uma decisão rápida do Ronaldo. Porque ele estava muito. Quase que embaixo do gol. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Aí o Ronaldo sendo atendido, Raul. Nós temos 18 minutos, 0 a 0. É, é um bom jogo. O Santos esteve sempre mais perto de abrir o marcador. Porque até agora chutou duas vezes um chute de Almir e uma cobrança de falta do Darcy. E apenas um chute e o Viola deu no gol para o time do Corinthians. Mas isso é uma característica do time corintiano. Ele atrai o adversário, sofre uma pressão. Isso tem acontecido sempre. Sofre a pressão. E no contra-ataque quem tem conseguido ganhar os seus jogos. Aí a devolução do Ronaldo aqui no Morumbi. 0 a 0, Corinthians e Santos. Lá em Salvador. 0 a 0, Vitória e Flamengo. Duas partidas da rodada do Grupo E. No carrinho, Baré. Presença decisiva. Depois ele se perdeu todo ali, mas a entrada dele foi decisiva. O que evitou o contra-ataque Santista. Aí o goleirão Wilson e o Eduardo. Você vê com o Radinho. E é por ali que ele se comunica com o Mário Sérgio que fica em cima, nas cabines. É, e Mário que já mandou outra mensagem. Quer que o Rivaldo entre mais no jogo. Já do outro lado, o técnico Pepe muito tranquilo, apenas observando. Está vendo o Sérgio Manuel com ela. Simão não dá moleza. Acabou ganhando o lateral para o Corinthians. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Morumbi e São Paulo. Para você, ao vivo, as emoções do Campeonato Brasileiro. Rivaldo brigando. Parci. Duas faltas seguidas na segunda, o juiz apitou. Confirmando 20 minutos passados. 0 a 0. Morumbi, Corinthians e Santos. Em Salvador, permanece 0 a 0. Vitória e Flamengo. Zé Elias. Luiz Carlos Vink. Zé Elias abriu. Mas está marcado pelo Darcy, que conseguiu acompanhar. Boa combinação com o Vink. Legal. Boa presença do Silva. Veloso está falando. Agora vale em jogo do Corinthians. Valber. Simão está ali perto. Bandeira dá escanteio. Juiz confirma. Aí o Silva voltando para a área. Cobrança rápida do Corinthians. Atenção. Olha aí no cruzamento. A bola sobrou. Viola outra vez no meio. Ricardo. Índio salvou. Olha a bomba. Bateu de novo em Ricardo Rocha. Simão brigando. Silva também. Que momento na área do Santos. Ricardo Rocha consegue o tiro de meta para o Santos. Que momento. Que pressão do Corinthians. A fiel levanta no Morumbi. Olha no replay. Primeiro aquela tentativa do Viola. O índio de qualquer jeito. Tirando da área no grande momento de pressão. Em cima da área do Santos. Terceiro chute a gol do Corinthians. Contra dois do Santos. Cinco chutes a gol. Quase 22 minutos. Isso aí reforça o que o Raul diz. O aspecto de marcação. Cinco chutes a gol. Em 22 minutos. Almir. Sempre acompanhado pelo Leandro. Esteja onde estiver o Almir. A missão do Leandro é essa. Marcá-lo. Olha só de novo. Revaldo pelo Corinthians. Bovio perdeu para o Almir. Pouco espaço para o Índio. Mesmo assim saiu bem. Está bem o Índio. Almir do jeito que ele gosta. Embu sai na cobertura. Almir do primeiro corte. Conseguiu cruzar. Passou do Guga. Ronaldo chegou antes de Sérgio Manuel. Raul é só vacilar na marcação do Almir. Reveja. É, o Almir não pode ter a menor liberdade. O Leandro está coladão nele. Não deixando o Almir receber a bola. Se marcar a distância. Certamente ele vai levar a vantagem. Porque ele é muito rápido. Então tem que ser a marcação em cima. Colado mesmo. Antes de receber a bola. Olha o que fez o Valder. Recuperou o Índio. Está em grande fase o Índio. Jogada anterior do Santos. Começou com ele. Olha como ele acha o Almir. Bem na bola em boa. De novo o Corinthians, Leandro. Darciba está para fora. A cobrança do Leandro está aí, o Darci. Gaúcho revelado no Grêmio. 27 anos. Esteve em 13 das 14 partidas do Santos. Dois gols nesse campeonato brasileiro. Também numa boa fase o número 10 do Santos Darci. Vivaldo marcadíssimo pelo Galo. Cruzamento de Leandro. Veloso ficou. Viola não acha. Silva manda para frente. Guga brigando. Houve a falta nele, diz o juiz. Mais uma. Tubarã em cima do Guga. Reveja. Câmara da Globo. Como o Baré empurrou, puxou. Fez de tudo. Embu. Tranquilidade do Embu. Mas a bola não foi legal para o Zé Elias, não. Uma roubada. E aí a falta. Veja a dança das pernas aí. E o esforço do Zé Elias. Eles deu a falta numa jogada que eu achei normal. Preocupação com o Guga. Cobrança do Darci na área. Tirou Ezequiel. 25 minutos. Primeiro tempo no Morumbi. 0x0. Corinthians e Santos ao vivo para você. Lá em Salvador também permanece 0x0. Valeu, Darci. Conseguiu. Cruzamento. Ezequiel de novo. Valber deu o calcanhar. Viola não chega. Júnior, de qualquer maneira. E agora o impedimento do Darci. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. Estamos na metade do primeiro tempo. Um pouco mais, Raul. É, o jogo, embora o Corinthians tenha assustado bastante naquele lance agora, poderia ter acontecido inclusive o gol, o jogo é bastante equilibrado. O time do Mário Sérgio tem um banco melhor. Tem o Leto, tem o Tupanzinho. Então, quem sabe, para o segundo tempo, ele possa fazer uma modificação para ganhar o jogo. O time do Santos depende muito da liberdade que não tem até agora, o Almir. E a coisa fica por aí. Muito equilíbrio até agora. Está aí o Veloso mandando para frente. Subiu bem o Baré. Luiz Carlos Vink. Está marcado pelo Silva. Que bolão para o Ezequiel. A bola... Está em jogo. No carrinho, na categoria, na garra. Ricardo Rocha e a falta nele. Beleza aí, ó. Jogada para cartão do Ezequiel. O cartão não aconteceu. Ricardo Rocha prefere sair com o Veloso. 15 faltas cometidas pelo Corinthians, 9 pelo Santos. Corinthians mais faltoso. Fruto, inclusive, da determinação, da marcação do meio de campo. Veja só a dificuldade que tem o Darcy e a falta nele. Mas mesmo assim, o número já é muito alto de faltas, hein? A média já ultrapassa, viu? Quase uma falta a cada minuto. Olha só. Falta a violenta. O juiz perto da bola. Aí o Júnior saindo. Ele está com o pescoço cortado. Foi arranhado atrás da orelha. Sendo agora analisado pelo médico. É, o Bandeirinha fez a gentileza de ficar na frente ali, na hora que o Júnior chegou. Veja o número 2 do Santos sendo atendido. A bola em jogo. Ezequiel pelo Corinthians. O contra-ataque é com ele. Viola pela esquerda. Rivaldo mais aberto está com o Rivaldo. Ele espera o Leandro, que não vai, porque está na marcação do Almir. Achou Simão. Olha o Corinthians chegando. Valber dominou. Chegou na área. Tirou de qualquer jeito. Júnior. Almir. Fica pedindo. Darcy vira na esquerda. Olha aí. Foi puxado pelo Leandro Almir. Alta nele. Acho que o juiz esqueceu o cartão amarelo em casa. Silva. Ronaldo pedindo para os zagueiros saírem na área. Axel chega pela primeira vez. Zé Elias na antecipação. Corinthians no contra-ataque. Se dá bem, Valber. Galo firme. Falta. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo você tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Primeira vez que o Pepe levanta ali do banco de reservas do Santos. Ele está preocupadíssimo com a marcação. Do meio campo. Olha Luiz Carlos Vink. Que bela rola. Silva. Lateral Corinthians que fica no ataque. Zero a zero no Morumbi. Corinthians e Santos lá em Salvador. Permanece também zero a zero. Vitória e Flamengo. Pouco espaço. Saiu o cruzamento. Pega bem. Tranquilo o Veloso. Manda todo mundo para frente e depois a bola. Não quer sair jogando o Veloso. A bola dele nem passou para o campo do Corinthians. Rivaldo. Tenta o chapéu no índio. O índio não deixa. Comete a falta. Ezequiel está ali. E o índio volta para a sua. Valber se mexendo. Bem na bola, Galo. Darcy. Ezequiel no meio do caminho. Trinta minutos. Morumbi e São Paulo. Corinthians zero. Santos zero. Ao vivo para você. Lá em Vitória permanece zero. Vitória zero Flamengo. Duas partidas envolvendo as quatro equipes do Grupo E. Em Salvador. Vitória zero Flamengo zero. Pintando um gol lá a gente mostra para você. Hum. Por trás do Ezequiel. Agora o Corinthians recua inteiro. O Santos se manda todo para o campo do Corinthians. O Guga é a preocupação do Baré. A abertura para o índio. O lateral chega no apoio. E o Valdo acompanha na marcação. Índio rápido. Boa bola para o Darcy. Zé Elias deixou. E bobeou porque é escanteio. Ele reclama com bandeira. Escanteio para o Santos. O Sérgio Manuel rápido para o índio. O cruzamento a meia altura. Tirou Rivaldo. Olha o Valber protegendo a sobra para o Sérgio Manuel. Houve a pauta do índio nele. Renegados pela justiça. Filme inédito. Hoje em Supercine. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Prove você tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Ronaldo cobrando pelo Corinthians. 0x0 no Morumbi. Cárgio Manuel de qualquer jeito. Tirando dali. Guga brigando. Vantagem do Santos Galo. Que tranquilidade. Axel para o Almir. Leandro está ali. Protegeu. Saiu. Deixou o Almir para trás. Ezequiel. Silva. Com a movimentação na ginga. Recuperou para o Peixe. Sérgio Manuel rápido. Tanto chegando pela esquerda. Todo mundo marcado. Menos Almir que se mexeu. Desmarcou. Ameaçou na segunda. Conseguiu o escanteio para o Santos. Almir. Anima a torcida do Peixe. Esse ataque do Santos. Você vê que o Santos está procurando muito mais a linha de fundo. Quarta vez. Contra apenas uma do Corinthians. Darcy na cobrança do escanteio. O Baré fica na marcação do Guga. A bola meia altura. Tirou Simão. Ronaldo manda todo mundo sair. Ricardo Rocha. Sérgio Manuel. Dominou. Beleza. Simão cutucou. Quem está brigando é o Simão de novo. Um gigante na marcação. Número 7. Simão. Veio do Internacional. Mas é paulista de Barretos. 25 anos. 7 jogos. 2 gols. O número 7 do Corinthians. Boa combinação. Com Luiz Carlos Vink. Ele aparece. No mano a mano. Júnior. Adiantou demais o Vink. Aí toda a categoria do mundo de Ricardo Rocha. Olha a corrida escapada do Guga. Opa. Olha. No detalhe para você. O empurrão do Baré. E o cartão amarelo. Enfim saiu no Morumbi. Tem a impressão que foi a quinta falta consecutiva do Baré em cima do Guga. Veja de novo. Como chegou empurrando. O número 3 do Corinthians. Cartão amarelo para ele. E antes da falta ser batida. Vamos saber do técnico Pepe. Se o jogo está sendo mais ou menos como você previa. Ah lá e cá. Muito faltoso. Boa definição do Pepe. Tempo vai passando no Morumbi. Galo. Índio. Almir. Falta nele. Muita falta. É o árbitro tem que mostrar mais o cartão amarelo porque isso vai inibir essa marcação faltosa. Se não facilita o time que está chegando junto. Aplicando a falta. Se mostrar o cartão na próxima já não entra que pode receber o vermelho. Aí complica. Olha aí. O empurrão do Leandro em cima do Almir. 35 minutos passados no Morumbi. 0x0. Corinthians e Santos ao vivo para você na Globo. Ronaldo voltou e pegou. Em Salvador permanece 0 vitória. 0 Flamengo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Na briga de meio de campo Viola. Bota no chão. Domina como ele gosta. Simão tenta a devolução. Axel não deixa. Guga já se recuperou. Já está de volta. Completo o Santos. Embu. Viola. Olha o Silva. Protegeu para a saída do Veloso. Protegeu bem porque o Valder estava ali. Aí a tranquilidade do Veloso. 0x0. Morumbi em alto astral. As duas torcidas. Na maior vibração com esse jogão de bola ao vivo para você. Axel. Boa abertura para o Darcy. Olha o Santos chegando. Evitou a saída. Mas na dificuldade Zé Elias fica com ela. Passou errado. Passou errado. Santos. Zé Elias se recupera. Na antecipação. Garoto mais novo desse campeonato brasileiro. 17 anos. Olha ali está o Sérgio Manuel ajudando o meio de campo. Axel dá a ordem para o vídeo se mandar. O passe errado do Darcy. Viola no contra-ataque. Tem Valder na esquerda. Tem o Vink. Tem o Simão pelo meio. Não foi para ninguém. Foi para o Santos. Olha o Almir onde está. Com a bola nominada. Silva vai para o apoio. Perdeu o tempo do contra-ataque. Sérgio Manuel estava ali na cobertura do lateral. A virada de jogo do Santos Almir. Opa, que entrada feia do Zé Elias. Galo manda para a área. Para o Guga. Resposta do Santos Axel. Guga sai da área e vai à luta. E mais uma falta. Veja na câmera da Globo. Nesse cruzado de pernas. A vítima, o Guga. E agora ele já indo para a área. Axel brigando. Melhor Vink jogar a perigosa, diz o juiz. E aí encara um com o outro. Vink e Axel. Vamos ver de novo. Opa, mas foi uma jogada mais perigosa por parte do Axel. Ronaldo na cobrança. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna hoje, depois de fera ferida. Se deu mal, Ronaldo nessa. Lateral para o Santos. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Paré acabou botando para fora. Outra vez, lateral Santos. Agora mais perto. Está aí o Pepe. Bem mais agitado nesses últimos 20 minutos. Técnico do Santos. Almir. Está dividido em bula embaixo. Mas já havia um empurrão, a falta cometida e a cobrança feita. Axel Almir está impedido. Aí o bandeira vermelha dando. Epitácio Pinheiro Rodrigues impedido. Almir. Pelo menos uns dois metros à frente da linha de zaga do Corinthians. Fernando Vanucci apresenta para você no intervalo, ao lado de Raul Plasman, os números, a matemática, as imagens, os melhores momentos de Corinthians e Santos, de Vitória e Flamengo. Tudo no alto astral. Fernando Vanucci no intervalo para você. Elias. Vim que estava mais ligado. Viola. Ninguém com liberdade para dominar a bola. Viola conseguiu cruzar de pé direito. Olha o Valder. Raspou nele o rival do tento e não chega. Quase o Corinthians nessa. Que chance que teve o Valder. Olha só. A bola raspou no número 10. Inclusive tirando um pouco. A possibilidade do Rivaldo aproveitar o cruzamento. Raul. 40 minutos passados neste primeiro tempo. O balanço. de Corinthians e Santos. Depois desse ataque. Vamos ver primeiro como é que se safa o Corinthians ou como é que chega o Santos. É com o Almir. No Mano Mano com o Leandro. Leandro conseguiu. Na primeira. Olha como o Almir. Ameaça a ginga. Boa bola para o Índio. Deu o chapéu. Atenção. Simão na bola. Embu salvou. Galo. Santos de novo. Sérgio Manuel. Índio. Atenção. Na furada. A decepção. E a bola com o Leandro. E olha o contra-ataque. Júnior tem que chamar o goleirão Veloso. Raul Clasman. É um jogo em que o Corinthians fez uma forte marcação de meio campo. É claro que foi violento. Muitas vezes. Fez um número excessivo de faltas. E o juiz Oscar Roberto de Godói deixou. O que favoreceu ao Corinthians nesse aspecto. Agora o Santos tentou jogar. Não conseguiu. Porque existe uma marcação precisa em cima do Almir. Com o Leandro. Vai aonde ele for. O Leandro vai atrás. Então o jogo foi isso aí. Nesse primeiro tempo. Enquanto você revê aí. Mais uma jogada ex-violenta. E aí a bola de jogo com o Darcy. Está chegando na linha de fundo. Seu Elias protege. Houve a falta do Darcy em cima dele. Aí você revê como é que o Darcy empurrou. O garoto Zé Elias. No intervalo Raul estará ao lado de Fernando Vanucci. Quando vai dar a expectativa dele. Para o segundo tempo de Corinthians e Santos. Que você acompanha ao vivo na Globo. Aqui no Morumbi 0x0. E lá em Salvador. Vitória 0. Flamengo 0. As quatro equipes do grupo E. Da fase semifinal do Brasileirão. Primeira vez que o Ricardo Rocha se manda para o ataque. De falta nele. Foi do Ezequiel. O que teve de falta nesse primeiro tempo. Foi uma barbaridade. Veja só na câmera da Globo. Ele aplicou um golpe de judô. No Ricardo Rocha e no Ezequiel. A responsabilidade é toda do árbitro. Se ele tivesse dado o cartão amarelo. Já não existiria esse número grande de faltas. Que inibiria o jogador. Ele que é o culpado dessa violência. Olha aí o Almir. A tentativa dele. Não consegue chegar. É tiro de meta para o Corinthians. E a gente lembra que nessa fase semifinal. Os cartões amarelos foram zerados. Portanto todos os jogadores começam com zero cartão. 43 minutos passados no Morumbi. Corinthians e Santos 0x0. Lá em Salvador permanece vitória 0. Flamengo 0. Silva. Carjo Manuel com uma certa liberdade. Guga está na área. Ele tenta sair do Simão. Conseguiu o cruzamento. Passou. Olha o Almir. Não chega na bola. Porque o Leandro ocupou o lugar do gramado. Que seria a boa para o Almir na impulsão. Bela presença do Leandro nesse ataque do Santos. Vai o Galo. Já destacado pelo Raul. Viola. Houve a falta do Júnior nele. Vamos ver de novo. Bem perto do lance. Agora a bola em jogo. Não é possível. Outra falta. E olha o juiz. Nada. Cartão amarelo para o juiz. Viu? O único amarelo dele é na camisa. Botou tanto amarelo na camisa que esqueceu do cartão. Lateral é do Corinthians. Aí o Rivaldo. Esteve na partida do Brasil na Alemanha. Não participou. Esteve no banco de reservas. E o Valbera que vai cobrar. O Valbera que participou no segundo tempo. Zé Elias. Tenta sair na cobertura índio. E o juiz diz que é do Santos a bola. Aí o Zé Elias voltando. E a cobrança de Veloso. Estamos com 45 minutos passados do primeiro tempo. As grandes emoções ficam para o segundo. Almir. A esperança de gol do Santos. Marcadíssimo Almir. Guga. Olha o Darcy chegando. Almir está na área. Darcy no meio. Limpou. Tentou encobrir. Botou por cima do gol de Ronaldo. O Santos chegou mais no gol de Ronaldo do que o Corinthians no de Veloso. Veloso. Aí o Darcy. Jogador de meio de campo que de vez em quando aparece e arrisca como nessa. Devolução do Ronaldo. Últimos momentos do primeiro tempo no Morumbi. Silva. Tentou a esticada para o Guga. Quando o juiz apita Oscar Roberto de Godoy. Final do primeiro tempo. Autoriza o juiz. Começa o segundo tempo Corinthians e Santos. 0x0 no Morumbi. Luiz Carlos Vink. Ficou difícil para o Ronaldo. Baré consertou. Vink. Cercado perdeu. Axel. Tem o Silva. Ainda Axel. Boa bola para o Silva. Está livre. Pode se aproximar. Procurou. Axel. Pode ser. Atenção. Ronaldo Silva. Ronaldo Silva. Bateu. Axel. E perdeu o Santos. Uma grande chance de gol neste começo do segundo tempo. Ronaldo salvando. Falei para você que o segundo tempo ia ser quente. Olha o Corinthians. O Corinthians a resposta com o Valder. Fica caído o jogador do Corinthians. Reveja aí a chance que teve o Axel. E depois a dividida fantástica do Ronaldo. Ronaldo. Que coragem que teve o goleirão do Corinthians. A bola em jogo. Resposta do Tupan. Tenta chegar na bola o Ricardo Rocha. Tenta sair jogando. Viola não deixa. Raul Plasma. O Corinthians mexeu. Você já dizia. Já cantava a pedra. Entrou Tupanzinho no lugar do Simão. É. Foi uma boa alternativa. Porque o Tupanzinho. Você já disse isso. Ele é um jogador de grande movimentação. Um jogador que se coloca muito bem. Além de jogar muita bola. Então eu acho que o Corinthians fez muito bem. Agora o Santos saiu desde o primeiro minuto do jogo em busca do gol. Teve uma grande oportunidade. Grande participação do goleiro corintiano Ronaldo. Olha o Tupanzinho de novo. Começa com ele. O ataque corintiano. Viola. Abertura para o Rivaldo. Se manda em velocidade Rivaldo. Agora ele tira um pouco. Segura. Tupanta na área. Valber está ali perto. Houve a falta do Júnior nele. Veja na câmera da Globo. Você bem perto da jogada. Esse ataque esquenta fiel no Morumbi. Cobrança que preocupa o goleirão Veloso. A bola para Zé Elias rasteira. Tentou na direita. Corre vim que não consegue. Tiro de meta Santos. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Gole você. Tudo a ver. Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. Veloso mandou todo mundo para frente. Que clima bonito aqui no Morumbi. O show das torcidas e os dois times começando a toda esse segundo tempo. Caiu o Axel reclamando que foi seguro, não teve cartão. Tassi. Índio. No meio tentando o Guga. Olha o Axel onde está brigando. O Guga. Tupãozinho tirou da área do Corinthians. E ela tenta, não consegue. Silva. E ela brigou com ele. Primeiro a ginga. Tranquilizou. Vim que pela direita. Valver pela esquerda. Vim que é opção. Cruzamento. Atenção. Veloso está para ele. Sobrou. Rivaldo. Quase faz o gol. Veloso. Um replay para você. Uma bola dominadíssima. E o Rivaldo quase, quase faz o gol do Corinthians. Toma lá da cá. Que jogão, Raul. Parece outro jogo. É outra história. É, o jogo ganhou muito mais velocidade. Os times se abriram um pouquinho mais. Agora nesse lance do Veloso, o seguinte. A bola bateu na mão esquerda dele. Quer dizer, não foi com o tempo exato. Ela não encaixou exatamente. E por isso deu o rebote. Falou o mestre dos goleiros. Aí a cobrança do índio. Proteção do garoto Zé Elias. Que beleza. Essa jogada do Rivaldo. Matou no peito, botou no chão. Dominou. Tenta sair da falta. Achou espaço o Corinthians nessas. Elias. Tupanzinho. Houve a falta. Fora do lance, hein. É para cartão. Cartão amarelo para Galo. Veja só. Foi sem bola. A Fiel canta forte no Morumbi. A cobrança é do Corinthians e Ezequiel. Viola. A confirmação do cartão amarelo para o Galo número oito. Tupanzinho se mexendo. Ricardo Rocha saiu. É do Corinthians. É do Corinthians. Seu dia de novo, bem perto do lance. A falta. Que vai ser cobrada por Luiz Carlos Vink. O Corinthians permanece no ataque. Rivaldo. O mais alto do Corinthians está ali na área. Rivaldo tem um metro e oitenta e seis. É o mais alto em campo. Cruzamento é para ele. Rivaldo na cabeça. Gol! Do Corinthians. Rivaldo. Rivaldo. Eu dizia, eu dizia. Ele é o mais alto em campo e sabe muito. Veja no replay. Cabeceou no chão. Indefensável. Por outro ângulo. Rivaldo, camisa onze. Vale a pena você ver de novo. Que lindo gol do Rivaldo. De boa tarde. Bota lá dentro o Rivaldo. Outra vez. De play para você. Um lindo gol. Um gol de abertura. Aos seis minutos do segundo tempo. Rivaldo, camisa onze. Saiu o Rivaldo. Um a zero o Corinthians. E olha aí. Ronaldo salvando do outro lado. Que jogão de bola. Meu Deus. Que coisa linda. Ronaldo numa defesa. Se esticou todos. Seis minutos passados. Um a zero o Corinthians. Segundo tempo. O Santos vai à luta. Silva. Arriscou para fora. Raul Klasman. Eu dizia. O Rivaldo é o mais alto em campo. Um metro e oitenta e seis. Sobe muito. Um lindo gol. Goleiro nenhum consegue pegar essa bola, Raul. É quase que impossível. A bola foi muito bem testada para o chão. Fica mais difícil para o goleiro. O Rivaldo que andou sumido no primeiro tempo. Apareceu porque veio uma bola. Aliás, o detalhe do lance é que o Baré corre. Retira, puxa a marcação. E o Rivaldo vem de trás. Sobe praticamente sozinho. Empia no chão. É muito difícil para o goleiro. O Corinthians é realmente um time predestinado. Está em estado de graça. Olha o Ricardo Rocha em meio da bola. De cabeça a vale. Tranquilidade. Segura o Veloso e manda para frente. Almir não domina. Lateral, Corinthians. Acoubo, vira e mexe. Mexe com você. Tobe você tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. O show, o canto, o som aqui no Morumbi era fiel. 1 a 0, Rivaldo a 6 minutos. Nós temos 8 minutos do segundo tempo agora. Em Salvador, permanece 0 a 0. Vitória e Flamengo. Índio. Santos deu uma resposta em cima. Quase conseguiu o gol de empate. De novo o contra-ataque, Rivaldo. Júnior. Luiz disse que foi casual o choque. Ezequiel. Tupanzinho entrou no segundo tempo e sacudiu o Corinthians. Viola vem de trás com ela dominada. Link é opção na direita. Ele vai na dele. Com o sanduíche, a torcida pede o penalti. E ele deu. Penalti em Viola, um sanduíche de 3. Raul, eu quero a sua opinião também. Olha, novamente para você aí, ele entra. Levou uma cotovelada apenas, sem a menor dúvida. Aí o penalti. 9 minutos do segundo tempo. Penalti em Viola. Por outro ângulo, para você tirar alguma dúvida, caso ainda tenha. O desespero, o Viola, foi inteligente. Ele procurou essa falta. Porque o Luiz Carlos Vick estava livre na direita. Seria uma opção clara. A defesa ficou esperando por essa opção. Ele surpreendeu, foi para a área. E aí você revê o momento em que ele foi empurrado de um lado, de outro. E o penalti em Viola. Aos 9 minutos do segundo tempo. O Corinthians já tem 1 a 0. Foi a vigésima falta cometida pelo Santos. É, por reclamar da marcação do pélate, o Ricardo Rocha acabou tomando o cartão amarelo. Aí a informação do Mauro Naves. Ricardo Rocha leva o cartão amarelo. Essa vigésima falta do Santos pode custar caro. Veloso na concentração. No momento decisivo para o goleirão. Um momento difícil para ele. Ele mostra tranquilidade. Os jogadores do Santos tentam catimbar. Valber ajeitou com carinho. Juiz pede todo mundo fora da meia lua. Lógico, a meia lua existe só para isso. Valber sozinho no meio da lua. Cobrança dele. 1 a 0, Corinthians. Temos 10 minutos e 30. Penalti a favor do Corinthians. Valber mão na cintura. Espera autorização. Expectativa no Morumbi. Vai com tranquilidade Valber. Em câmera lenta, alençou um gol do Corinthians, Valber. Ele teve muita tranquilidade Valber. Reveja. Esperou o goleiro ir para um lado, botou a bola no outro. Valber, aos 11 minutos, faz 2 a 0, Corinthians. Veja por outro ângulo na microcâmera, o Veloso ficou vendido. Valber teve muita tranquilidade. Camisa 10. Valber, 2 a 0 para o Corinthians. Que começo de segundo tempo. É, e o juiz autorizou o reinício do jogo, mas havia um torcedor, ainda está dentro do campo. Vai ter que voltar tudo. Já perdeu a graça essa história de torcedor ficar invadindo. Mas é bonita a festa da Fiel. É isso que é bonito. 2 a 0, Corinthians. Opa, Caimbo. 11 minutos passados, 2 a 0. Em Salvador, permanece 0 a 0, vitória e Flamengo. A Globo vira e mexe, mexe com você, Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. Galo, Santos tenta chegar. Sérgio Manuel. Tupanzinho, ele sai do... Bem o Sérgio Manuel nessa bola. Vai perdendo o ângulo. A bola foi falta, hein? O Vink empurrou o Sérgio Manuel. E o juiz não deu. Tiro de meta para o Corinthians. Olha aí. Ele é muito ruim. O Oscar Roberto de Godói é muito ruim. A sorte dele é que os jogadores estão segurando. E olha só, Fiel. Que festa faz a torcida do Corinthians 2 a 0. Lateral, Corinthians. Tupanzinho. Ah, ele entrou no segundo tempo. Aí o Tupanzinho. Axel brigando com ele. Tupanzinho. E o Baré de qualquer jeito. Raul, eu dizia, o Tupanzinho entrou no segundo tempo. É, o Tupanzinho é um jogador que mexe realmente com toda a estrutura do time. É um jogador que se movimenta bem. Dificulta muito a marcação. O Corinthians estava muito bem marcado também. Então, ele aparece em todos os lugares. O Tupanzinho realmente mexe com todo o esquema tático do time. Olha o Santos se mandando com o Júnior. 2 a 0, Corinthians. Foi marcado falta. E olha que bolão. Olha aí, Almir entrou. Pode ser. Bateu para fora. Oh, mas que grande chance. O Guga fica desesperado. Porque era uma opção. O Almir botou, botou para fora. Perdeu grande chance. Veja na microcâmera. O ângulo. O Almir botando para fora. E o Guga ali pedindo. Ficou desesperado o Guga. Foi o etavo chute a gol do Santos contra 5 do Corinthians. Foi do Almir. E o Corinthians tem 2 a 0 no placar. Daí Elias. Rivaldo. Tirou o Júnior. Está na área pênalti. O juiz não deu, não. Não foi, hein? Não achei mais encenação. Vamos ver de novo? Ah, foi pênalti, hein? O Raul, você achou também? É, pelo menos essa foi a intenção do jogador, né? Deu um rapa por baixo, né? Para mim foi pênalti também. 14 minutos e 30. Segundo tempo no Morumbi. 2 Corinthians, 0 Santos. Pase semifinal do Brasileirão. Saiu o Vink na expectativa da cobrança do Santos. Silva para Axel. Tirou bem. Saiu bem. Tirou Tupanzinho. Procurou a tabela. Houve um empurrão e a falta. Pode ser um bom momento para o Santos. Darcy está perto da bola. Viu? A preocupação do Ronaldo tem toda razão de ser. Está pedindo mais gente na barreira. Darcy autorizado. Olha a bomba, Darcy! Por cima do gol de Ronaldo. Renegados pela Justiça. Filme inédito. Hoje em Supercine. Veja a repetição. A cobrança do Darcy por cima do gol do Ronaldo. Dois jogadores do Santos no aquecimento. É, o Neizinho, número 15, 14 de março. O Tep deve mudar já já. Quase 16 do segundo tempo. 2 a 0, Corinthians. Rival de Valver. A briga com o Zé Elias. A sobra de Luiz Carlos Vinc. Ezequiel. Almir mais esperto. Está difícil para ele. Está cercado. Índio chegou bem. Tenta o cruzamento, ganha o escanteio. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Aí o Silva, você, do número 9, Guga, sendo marcado pelo 3, Baré. O Almir está na área. O Júnior, o número 2, vai chegando ali devagar como quem não quer nada. E o Pep está em pé, esperando. Essa cobrança do quarto escanteio cedido pelo Corinthians contra apenas um do Santos. Olha a bola fechada. Passou do Almir. A pressão é do Santos. Dá dividida. Rivaldo foi sutil. Valver teve raça. Armou o contra-ataque que pode ser um perigo. Tupan corre pelo meio. Passe errado. Ricardo Rocha no tempo certo. Bota o Almir para correr. Zé Elias chega na bola. Valver tem liberdade. Agora que chegou. Com falta, o Ricardo Rocha. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna hoje, depois de cara ferida. Valver chegando, trazendo o Corinthians. Olha, bateu nas costas do juiz. Hoje não é dia dele, não. Leandro cometeu falta no Almir. Índio com ele. 2x0 o Corinthians. Segura o tempo. A briga de Sérgio Manuel. Abertura para Darcy na direita. Zé Elias não deixa. Índio mandou para a área de qualquer jeito. E é só tiro de neta para Ronaldo. Tayhualni. O bonito espetáculo da Fiel no Morumbi. Feliz com o placar de 2, Corinthians e 0 Santos. Ronaldo mandou para a frente. Ricardo Rocha estava sozinho. Ezequiel. O Ricardo recua tudo que pode. Recua para o Veloso. Pare. Valver. Maranhão está comendo a bola. E está com tudo. Foi para um lado, para o outro. Dá um show de bala, Valver. Acha a viola no meio. Pediu o tupanzinho. O Ricardo Rocha não deixou. Viola insiste. Leva o Corinthians ao ataque de novo. No lugar que ele sofreu o pênalti. Vim que. Viola cruzou. Atenção. Rivaldo. Valver não chega. Zé Elias sim. Atenção pode ser. Gol. Laço do garoto. Corinthians. Zé Elias faz 3 a 0. Aos 19 e 30. Veja de novo a categoria. Ele entrou para um lado. Tirou o goleiro no outro. Do replay. Repetição para vocês. Zé Elias. Lindo gol. Vale a pena. Primeira limpada e depois a colocada no flow. No canto direito de Veloso. Corre para a alegria. Zé Elias. Camisa 5. 3 a 0. Corinthians. Zé Elias tomou um cartão amarelo aí. Porque comemorou tirando a camisa. E o Santos aproveita para fazer então a substituição. Entra o número 15. Neizinho. E sai o Silva. Agora veja só. Primeira limpada. E depois consciente tirando do Veloso. O Panzinho deixou sair. Pariu. Se viu o Silva saindo. E a confirmação de Neizinho com a camisa 15. Ele troca no lateral. Por um atacante. Vai para o tudo ou nada. O PEP 3 a 0. Corinthians. Raul. É muito difícil né. Só um milagre. O time do Corinthians dificilmente erra. É um time muito aplicado. Não deixa muita alternativa né. E o time do Santos tem. O Almir está sem jogar há 30 dias. Sentindo um pouco. Um pouco. Não está no melhor da sua forma. E o Corinthians está muito mais. Muito melhor colocado em campo. 3 a 0. É difícil hein. Só milagre né. Renegados pela justiça. Filme imédito. Hoje em Super Sino. É esse foi o segundo gol do Zé Elias no campeonato. O Corinthians agora completa 30 gols marcados. E é o time que mais marcou né. Sério candidato também é o Charles Miller de time mais ofensivo. Olha o Neizinho brigando na área. Ganhando o escanteio. E o Zé Elias na comemoração ganhou o cartão amarelo. Do técnico Oscar Roberto de Godói. Ele ficou. Teve um monte de razões. Ele levantou a camisa né. Ele levantou a camisa. Camisa 8 você vê na repetição. Fazendo o primeiro gol do Santos. Galo. Camisa 8. Diminui no Marumbi agora. Corinthians 3. Santos 1. É o Corinthians dificilmente. Olha de novo pra você. O erro de marcação sobe sozinho praticamente atrás e coloca. Abriu uma brecha o time do Corinthians agora. O Galo que é um excelente jogador. Faz o gol. Quem sabe né. Aquele milagre esteja chegando. Ainda é muito difícil. O Axel fez falta agora. No Valdo ele tomou o cartão amarelo também. Quem? O Axel. Perfeito. Está aí a confirmação do cartão amarelo para o Axel. O Corinthians no ataque. Corinthians 3. Santos 1. As emoções do campeonato brasileiro ao vivo para você na Globo. Lá em Salvador permanece pelo mesmo grupo 0 a 0. Aqui quase 23 minutos do placar do Marumbi 3 Corinthians 1 Santos. Valeu Valder. Chegou rasgando o Galo. Santos está vivo no jogo Almir. Falta nele. Chegou o garoto Zé Elias gigante nesse segundo tempo hein. Falta nele. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Tentativa de virada de jogo da bola. Acabou sobrando para o Tupanzinho. Saiu o Viola. Luiz Carlos Vink aparece. É opção. Ele não deu. Está na área. Tentou. Exagerou. Fez a tabelinha. Fez a fieira. Puxou para um lado. Deu show para o outro. Viola saiu da falta. Opa! O que é isso? Foi o Galo. O Galo já tem cartão. O Galo já tem cartão amarelo. O juiz amarelou nessa. Tinha que expulsar. Veja só o Viola. E a entrada do Galo seca em cima do jogador. Galo está jogando um bolão. Não precisa disso. Foi a vigésima quinta falta. Sessenta no total. Cobrança do Corinthians. O Rivaldo está perto. Tupanzinho também. A preocupação da barreira. Três a um. Corinthians no Morumi. Luiz Carlos Vink parece que bate a ele. A bomba na barreira. Olha aí. Vink. A entrada usando o ombro de Axel. Carjo Manoel. O Santos vai mudar de novo, hein? Vitória faz um a zero em Salvador. Gol de pênalti. Daqui a pouco na primeira folga do jogo a gente mostra. Olha o Neizinho está na área. O cutucão sutil do garoto Zé Elias que vai se tornando um gigante no Corinthians. Olha a raça. A briga pela bola. Tupanzinho. Tupanzinho. Paré. Ezequiel. Dá uma respirada, mas erro o passe e a bola é de Júnior. Índio. Santos vai pela direita do seu ataque. Olha o zagueiro central. Júnior como tem liberdade. Adiantou demais. Darci viu, hein? Sérgio Manoel. Chega o Santos. Vai arriscar? A bola explodiu em Tupanzinho. Ronaldo tenta e não consegue evitar o escanteio. Quase 26 segundos no tempo no Morumbi. 3 Corinthians. 1 Santos. Santos cobrando o escanteio. Ronaldo chama a atenção de todo mundo preocupado com a sobra na grande área. Olha aí a sobra. Tirou de qualquer jeito o Rivaldo dentro da área. O Santos permanece na pressão. Boa bola para o Darci. Caprichou o Sérgio Manoel. Darci cortou. Olha o levantamento. A bola passou do Almir. Passou do Leandro. É tiro de meta. Oliveira Andrade. Chega mais. Mostra o gol do Vitória. Gilmar faz o aviãozinho ali. Partiu. Roberto Cavallo bateu. É gol. Do Vitória. 1 a 0 na Fonte Nova. 21 minutos no segundo tempo. Goleiro de um lado. Bola do outro. Bateu. Aí você viu o gol do Vitória. Vai lhe dando a vantagem parcial de 1 a 0. Mantidos os resultados. Corinthians e Vitória ficariam na liderança do grupo. Flamengo e Santos com 0. Mas tem jogo ainda. É. E uma substituição aqui. Entrou no Santos número 14. Márcio. E saiu o número 10. Darci. Recuperação do Índio. Márcio é bom jogador. Índio está bem. O Índio. Que enfiada para o Almir. Saiu o Ronaldo. Olha aí. Pode ser. Gol do Santos. Guga. Aos 27 minutos. O Santos. Impressionante. Que bolão do Índio. Almir. Saiu o Ronaldo. O artilheiro Guga mergulha. E traz a esperança de novo. Para a torcida do Santos. Diminui Guga o artilheiro. Veja de novo. Por outro ângulo. O mergulho do Guga. O segundo gol do Santos. Corinthians 3. Guga camisa 9. Santos 2. Na U. Que jogão. É. 28. 3 a 2. É. O jogo está excelente. E o milagre está mais perto ainda. Olha que grande jogada. Bola colocada realmente. O Guga vem no mergulho. Ele que é um jogador oportunista. E o jogo esquenta mais ainda. E o Santos buscando. Está gastando tudo que tem. Agora o Corinthians amoleceu um pouco na marcação. E se deixar o Santos jogar. Fica mais difícil para ele. E foi o décimo primeiro gol do Guga. Agora está apenas a um gol de diferença. Do artilheiro do campeonato até aqui. O Ronaldo do Cruzeiro. A Gol do Vini mexe mexe com você. Gol de você tudo a ver. Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. Escolinha do professor Raimundo. Aula noturna hoje. Depois de fera ferida. Quem foi o cartão? O cartão foi para o Valber. Que demorou para bater a falta. Axel. Rigardo Rocha manda para frente. 3 a 2. O Corinthians abriu 3 a 0. O Santos se encostou. 3 a 2. Um jogão de bola para você. Olha o Corinthians com o Rivaldo. Nós temos agora 29 do segundo tempo. Júnior. A sobra de bola é de Valda. E a do Santos. Mas havia falta antes. Indica Oscar Roberto de Godoy. O Corinthians vai mudar também. Vai entrar Elias. Camisa número 13. No lugar de Luiz Carlos Vink. Está aí o Rivaldo caído. Esperando para ser atendido. A Globo vira e mexe mexe com você. Globo e você tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Aí o tiro de meta para Veloso. Chocão de bola para você. Corinthians 3, Santos 2. Aí a alteração. A entrada. No número 13 Elias. No lugar de Luiz Carlos Vink. Ele tira o lateral direito. Luiz Carlos Vink. Põe o Elias. Que é lateral esquerdo. E vai botar o Leandro na direita. Aí a confirmação. Índio. O Santos chegou. O Santos está vivo. 3 Corinthians. 2 Santos. Um jogão para você. Embua. Olha a sobra. A falta. O Márcio dominou. O Márcio dominou. Veja só. Dominou bem. Saiu. E depois a falta do baré nele. Entrou agora no jogo. Já fez esse bom momento. 14. Márcio para o Santos. Um perigo. Essa cobrança que preocupa o Ronaldo. Bola bem ali na meia lua. A barreira tem que ficar na marca do pênalti. Ronaldo está preocupado. Perigo e expectativa no Morumi. Vai o Guga. Autor do segundo gol. Almir está perto. Ricardo. Galo. Sérgio Manuel. Muita gente do Santos. Quem bate? Galo. Colocou. Da trave. A sobra de bola no Santos. Neizinho. Pressão total. Peixe procura o gol de empate. Tirou da área. Ezequiel. Pressiona o Santos com Sérgio Manuel. Que luta. Que jogão. Que emoção aqui no Morumi. Olha a bola. Tentou o Márcio. Não consegue. Respira o Corinthians. Leandro. Viola. Onde está o Viola. Lateral para o Corinthians. Agobo. Vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Vê tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Olha do Ripley. A bola na trave. Na cobrança do Galo. Galo que fez o primeiro gol. O Santos quase empata o jogo. Depois do futebol. Capítulo inédito de Sonho Meu. Aí afesta o coro da torcida do Santos. Que reanimou. Depois de dois gols. Três corintias. Dois santos. Trinta e dois minutos. Ezequiel. Gigante na marcação. Santos pressiona. Procurando o gol de empate. Sérgio Manuel. Vai na bola baré. Leandro. Lá na frente só tem jogador do Santos. Júnior. Preferiu a cobrança do lateral. Aí o Pepe mandando o recado. Três corintias. O corintias fez com o Rivaldo aos seis. Com o Valber aos onze. Com o Zé Elias aos dezenove. O Santos diminuiu. Com o Galo aos vinte e dois. E Guga aos vinte e sete. Três corintias. Dois santos. Almir manda pro Guga na área. Tranquilidade pro Ronaldo. Aí o goleirão do Corinthians tenta segurar a bola. Esfriar um pouco o ânimo do Santos. Entrou bem na bola Galo. Embu. E a flauta. Em cima do Márcio. Raul Klasman. Quase trinta e quatro do segundo tempo. Três corintias. Dois santos. É um jogo bem diferente do primeiro tempo. Não existe mais aquela marcação. Embora haja também. Muitas faltas. Isso por culpa do árbitro. Mas o jogo é muito mais solto. Ronaldo de soco. Ezequiel. Júnior. Realimenta o ataque do Santos. Houve a falta. O empurrão do Zé Elias. De novo a esperança da torcida Santito. O Santos pressione muito. Veja aí no replay. O empurrão do Leandro. Olha aí o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Está preocupado. Nós temos quase trinta e cinco minutos. O Santos botou na área. Olha aí. Tirou de qualquer jeito. Salvando. Viola que estava na área. Pressão é do Peixe. Índio. Índio. Melhor Zé Elias. Mandou para frente. Mas só tem o Santos. Tem Ricardo Rocha. tentou lançamento para o Neizinho. Ele achou o Axel. Dominou. Chegou na área. Embutiro. No complemento do Corinthians. suficiente para fazer o Timão respirar. Veja só. Bem perto do lance. A falta em cima do Tupanzinho. A falta que faz a Fiel acordar no Morumbi. Ela que estava surpresa. com esses dois gols do Santos. É. E o Santos é o primeiro time que faz dois gols no Corinthians. As faltas dessa trigésima. Nona. Do Corinthians. Essa foi a vigésima oitava do Santos. Muita falta no jogo. Olha a cobrança. Por cima. Do gol do Veloso. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Depois do futebol. Daqui a pouco. Capítulo inédito. De sonho meu. O Santos chutou mais a gol que o Corinthians. 11 a 9. E o Ney está chegando com ela. Recuperação do Corinthians. Ezequiel. O Tupanzinho pediu a bola curta. Ele deu a bola longa. Sérgio Manuel. Júnior. Recomeça o Santos. Almir pediu. Está para ele. Elias. Na roubada com falta. Almir tentando. Por trás. Outra falta. O Almir fica na bronca. E dá uma encarada ali no Zé Elias. O jogo esquenta também no aspecto disciplinar. Veja só de novo o lance. E depois o Almir deu uma encarada. O Santos pressiona. Leandro na marcação tentou Neyzinho. Elias estava ali por perto. Se safa de qualquer jeito o Corinthians. Continua a pressão do Peixe. Bola na área do Corinthians. Subiu o Márcio. Complementa o Corinthians. Rivaldo. Valber contra-ataque em velocidade. Abertura na direita para a Viola. Ricardo na marcação dele. Ricardo Rocha domina. Sofre a pauta. Espreca o ataque do Corinthians. Bem perto do lance. As pernas do Ricardo Rocha. Depois a queda dele. Agora em jogo. Índio. Santos não desiste. Três Corinthians. Dois Santos. Tentativa do Axel. Ezequiel não deixa. É um guerreiro esse Ezequiel. Sem opção de passe. Agora tem ali o Valber. O Santos pressiona. Boa roubada de Márcio. Márcio de novo. Valber. No vacilo do 14 do Santos. Ronaldo. Tranquilheza. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Daqui a pouco. Depois do futebol. Capítulo inédito. De sonho meu. O índio cabeceança para trás. Ficou para o rival do Corinthians. No ataque tem Viola. Tem Tupanzinho. Ainda o Rivaldo. Agora ele tem dois na marcação. Achou. Zé Elias. Dominou. Tupanzinho. Ricardo Rocha. Soberano na área. Sai jogando. Contra-taque é do Peixe. Almir na velocidade. No domínio bala fora lateral corinthians. Raul. Que jogão, hein? É muito disputado o jogo. Bastante velocidade. Essa tônica do jogo nesse segundo tempo. O jogo, como eu dizia, está muito mais aberto. Atenção. Ali é o cruzamento. Leandro tirou da área. Zé Elias. Reizinho. É do Santos, que segue na pressão. É, o Santos foi para cima para tentar empate ou faz o terceiro gol dele ou toma o quarto. Aí o Índio na cobrança. O Almir marcado pelo Elias. A bola chega no Almir. Alto em cima do Ponta do Santos. Ele deixa a cobrança e vai para a área. Índio fica por conta. É dele a cobrança. Outra vez bola na área. Tira o Rivaldo. Complementou o Elias. A bola chega em Índio. Cruzou. Legal. A virada. Olha aí. Neizinho dominou. No meio, o Guga. O Santos chega e perde uma grande chance. Mas o Índio recupera. Cruzou de novo. Desviou em boa sobra de bola. Atenção. Para fora. Almir perdeu. O Ronaldo fica desesperado. Briga com o Tupanzinho. Outro grande momento do Santos, que quase empatou. Agora o Neizinho não tem que jogar essa bola para cima. Para cima. Lá em cima da cabeça do Guga. A bola tem que ser tocada no chão. Havia mais um jogador. Uma presença. Duas grandes oportunidades. E esse chute ridículo do Almir. Daqui a pouco. Depois do futebol. Capítulo inédito de sonho meu. Cartão amarelo para o Ronaldo. Aí o Ronaldo, cartão amarelo para ele. Demorando para cobrar essa bola em jogo. Recolocar essa bola em jogo. Aí a confirmação. O Ronaldo, camisa 1, cartão amarelo para ele. Ele ganha tempo. 41 minutos segundo tempo. Corinthians. Três. Dois Santos. Olha aí a esquerda na cobrança de Sérgio Manuel. O Santos segue na luta. Três Corinthians. Dois Santos. Confirmado aqui o Ricardo Rocha. Confirmado aqui o Luiz Alfeu. Vai lá, vai lá. Olha a bola. Pro Guga na área. Agora é melhor. Índio repõe. Olha o perigo. Estava saindo do impedimento. O Almir. Consciente. Nem foi na bola. Diga, Mauro. Confirmado aqui. Público pagante no Morumbi. 49.970 torcedores. Que beleza. 50 mil espectadores. Tremenda de uma renda. Boa presença de público no Morumbi. E cartão amarelo agora para o Elias. E o Ronaldo está correndo aí de ser expulso lá. Ronaldo está provocando o Oscar Roberto de Godoy. O Ronaldo pede aí, ó. A presença da massa, ó. Ricardo Rocha. E ela fica na marcação, Junior. Corinthians 3, Santos 2. O Santos procurando. Fuga. Marcado. Zé Elias tirou. Tupã. Zé Elias. Falta por trás. Falta foi do Axel. 42 e 30. Esteja bem perto. Na câmera da Globo. A falta do Axel por trás. No jogão que a galera reconhece fazendo coro no Morumbi. Rivaldo. Olha a sobra. Ricardo Rocha de dois. Fechou o Viola. Sai com ela. No meio. Ezequiel não deixou. Recupera Leandro. Índio. E o juiz dá a falta nele. 83 faltas no jogo. 73. É, o telespectador tem uma ideia. A média de cada time no campeonato tem sido de 23 faltas. Olha a bola na área. Cabeceou errado, Márcio. Deixa, Ronaldo. É tiro de meta e ele chama o coro da Fiel. 3 Corinthians, 2 Santos. Jogo dramático. 43 e 40. A torcida do Santos pede o gol de empate. A torcida do Corinthians sente a vitória mais perto. Ricardo Rocha. O Santos luta e muito. Guga. Vacilada do Embu. Caiu o Santos com o Axel. Olha aí na hora. Olha aí. Tá na hora. Sérgio Manuel. Ricardo Rocha também vai à luta. Olha ele chegando. E é lateral para o Santos. O Santos procurando o gol de empate. Vai ao Ricardo Rocha mancando. Sentiu a entrada, mas ele fica ali perto da área. Sérgio Manuel na cobrança. 3 Corinthians, 2 Santos. Tira o baré. É escanteio para o Santos. Quase 45. O Pepe manda todo mundo lá para dentro. Nem podia ser diferente. Que final do jogo no Morumbi. 3 Corinthians, 2 Santos. Tá aí. Quase 45. Lá em cima a cabeçada. Ronaldo bota para fora. Que defesa. No momento. Que definição no jogo. Veja no replay. A cabeçada. E o Ronaldo botando para fora. Outro escanteio para o Santos. Veja pela microcâmera. Aí a bola em jogo. O Ronaldo segura. 45 minutos passados no Morumbi. Veja de novo. O Ronaldo lá em cima antes de Márcio. Quase 46. Quase 46. 3 Corinthians. Rivaldo, Valder e Zé Elias. 2 Santos. Galo e Guga. Valder. Está marcado do jeito que deu. Mandou para fora. Lateral Santos. Isso. O pessoal do Corinthians pede o final do jogo. O Eduardo levanta ali. Reclama. Nós temos 46. Ronaldo sai. A bola chega no Valder. E agora no Rivaldo. O Corinthians segura a bola. Lança para a Viola. Ricardo Rocha. No recuo para Veloso. Que está em pressa. 46 passados. 3 Corinthians. 2 Santos. A torcida do Corinthians pede o final do jogo. A do Santos pede mais tempo. Neizinho abre na direita. Índio tenta chegar. Leandro não deixa. Leandro tenta cavar a falta. Porque aí ele ganha mais tempo. Perdeu a bola. Índio cruzou. E o Ronaldo sai com bola e tudo. É escanteio para o Santos. O Índio já tinha sofrido uma falta ali antes. Vai todo o time do Santos. Menos Ricardo Rocha. Um momento dramático do jogo. 3 Corinthians. 2. Santos. Olha o cruzamento. Tupanzinho. Bota para fora. Fita. Oscar Roberto de Godoy. Corinthians vence. Corinthians 3. Santos 2.